É sequência de nerd, nerd, toma, toma, soca, soca, vampira e avança, faz É sequência de nerd, nerd, toma, toma, soca, soca, vampira e avança, faz É sequência de nerd, nerd, toma, toma, soca, soca, vampira e avança, faz É sequência de nerd, nerd, toma, soca, vampira e avança, faz É sequência de nerd, nerd, toma, soca, vampira e avança, faz É sequência de nerd, toma, soca, vampira e avança